Pois maltinha que gosta de animes e de Dragon Ball como eu que sou mega viciado, chegou mais um boneco para a minha coleção e é mais um Son Goku que ele leva tudo à bocada. É mais um Son Goku, vamos lá abrir, vamos ver, vamos ver, eu já tive que colar isto mais uma vez porque é como eu digo, o pessoal das transportadoras, dos correios etc, andam com as caixas à bocada, isto quando chega aqui chega tudo amassado e eu como gosto depois de guardar as caixinhas direitinhas, pus aqui uma fita para que ela não se estragasse ainda mais, mas eu ainda não abri isto, eu não mexi nisto ainda, vocês vão ver que está fechado. Isto está, ah, vem sem cabeça, malta, o Son Goku vem sem cabeça, brutal, brutal, vamos aqui instalar aqui a cabeça ao homem, devagarinho, para não rasgar isto demasiado, aqui a base, a base, o Son Goku, aqui está ele, o Son Goku e a cabeça, meu, meu, estás sem cabeça, man, o que é isto? O Son Goku sem cabeça, meu, bueda estranho, olha para isto, se vejam só, o homem está cá com um braço, estás cá com um tríceps ao Son Goku, estás cá com um tríceps para fazer aqui o Kamehameha, bem, isto é a base para que ele depois fique em pé, é o outro lado, e fazer a ligação final, ora, este é daqui, este é daqui, será que é isto? Vocês já sabem, já viram nos outros vídeos que eu, para bricolage, não tenho muito jeito, não tenho muito jeito não, assim, e agora, assim, ou melhor, isto aqui é que vem tão à justa, que eu não consigo encaixar isto como deve ser, ah, assim já está, e agora, assim, se calhar estava a meter ao contrário, este pé está um bocado mais à justa, hã? Hã? Que tal? Hã? Mais um, já tudo bem, já tenho Son Goku, epá, agora tem que começar a mandar a vir os Vegetas, porque sim, o Vegetta é o meu personagem favorito, o Saiyajin orgulhoso é o meu personagem favorito. Malta, este bonequinho está na Gearbest, 12,60€, se curtiram, se quiserem mandar a vir para vocês, para fazerem colecção ou para oferecer a alguém, vou deixar o link na descrição, e eu ainda estou aqui a agarrar com isto, hã? Vou deixar o link na descrição para que possam mandar vir. Subscrevam, partilhem, deixem aí o vosso like, apoiem também estes vídeos, não é só os carros, temos que arranjar a maneira de seguir com o canal, não há sempre carros, hã? Tá maldinha? Fiquem bem? GÁS! GÁS! GÁS!